Este vídeo é patrocinado pelo aplicativo OneFootball, o melhor app de futebol do mundo, que agora está com um visual novo, mais moderno e divertido, baixo e grátis para Android e iOS, e fique conectado em tudo que rola nos gramados, com informações em tempo real do seu time e competição favorita. Download no primeiro link da descrição. O futebol inglês na temporada 2019-2020 chegou ao fim, e pensando nisso, decidimos reunir os golaços mais bonitos que aconteceram entre os maiores times ingleses, então antes de continuarmos, já deixe seu like e se inscreva no canal. Começando por esse golaço de bicicleta de Areleja em janeiro, na partida entre Chelsea e Brindon. Dani Wings meteu um chapéu no zagueiro do Tottenham, e com um toque fez um golaço. Bate a defesa, a bola vai sobrar com Dani Wings, aí é perigo, ele corta para o meio e vai pintar o golaço! Gol! No clássico entre Manchester United e Manchester City, Bernardo Silva acertou esse chute perfeito para o gol. Bernardo Silva, com algum espaço, ele leva para o pé direito, bateu o golaço! Gol! Pela Premier League, Snow de Grasse pegou o rebote do escanteio e acertou esse lindo chute de primeira. Após receber a bola, Vidra precisou de pouco tempo para limpar a jogada e fazer esse belo gol. De novo o Hendry, ele levanta, coloca na frente do comando, Vidra, olha aí, Vidra! Que golaço! Esse gol do Curtis Jones será, sem dúvidas, um dos indicados ao Prêmio Puskas de 2020. Jones, partida para o gol! Gol! Contra o Tottenham, Raul do Wolverhampton recebeu um lançamento, deixou o zagueiro na saudade e fez um golaço. Vai embora! Vai deslizando! Que bela bola! Raul! 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 Rímenez! Meu Deus! Enfrentando Westham, Neto recebeu um cruzamento e emendou um chutaço de primeira. Neste lance, Pepe com categoria acertou um chute com curva perfeita para estufar as redes. Bentil, o do Leicester pegou a bola com perfeição e fez um verdadeiro gol de placa. O City goleou o Aston Villa e um dos tentos foi esse chutaço de fora da área do Agüero. Esse golaço de bicicleta do Aubameyang foi tão insano que pode facilmente concorrer ao Prêmio Puskas do ano. O Liverpool se tornou campeão da Premier League e diante do Crystal Palace, Fabinho arriscou do meio da rua. E o goleiro nem viu a cor da bola. Completando a vitória dos Reds, Alexandre Arnard em um chute de tiro livre acertou o cantinho do gol. E na mesma rodada da Premier League, De Bruyne contra o Chelsea fez uma verdadeira pintura, também uma cobrança de falta. Hasford com tranquilidade antes de balançar as redes deixou o zagueiro do Crystal Palace se comendo poeira. No jogaço entre Chelsea e Liverpool, Keita roubou a bola e emendou um torpedo perfeito para estufar as redes. Outro forte concorrente ao gol mais bonito da temporada é Duny, que acertou uma linda bicicleta no ângulo. Adams viu o goleiro bobeando, então ele não perdoou e o encobriu quase que do meio de campo. Esse tipo de chute é o que eu chamo de um verdadeiro tapa de qualidade. Wood, do Burling contra o Norte, foi outro que no mês de julho conseguiu acertar um chute de bicicleta. Que horror! Wood Munson jogou para dentro da área, a puxada, o balaço do Wood! Alexandre Arnard cobrou tão bem a falta que o goleiro quepa do Chelsea nem saiu do lugar. Zaha e um mini míssil de longa distância balançou as redes do Chelsea com categoria. Se você chegou até aqui, deixe seu like, se inscreva no canal, deixe também nos comentários qual foi o gol mais bonito do futebol inglês em 2020. Nos vemos no próximo vídeo, até mais!